O bagageiro de teto com chave é o acessório indicado para carregar malas e outros itens pessoais sobre o teto do veículo com segurança. O produto resolve o problema da falta de espaço em viagens ou mesmo no dia a dia, quando há necessidade de carregar com proteção extra itens que não cabem no porta-malas. Com capacidade de 600 litros, está disponível nas cores preto ou cinza escuro e é fabricado em plástico ABS ultra-resistente, com acabamento UV que protege a superfície, mantendo a integridade do produto por mais tempo. Seu sistema de abertura conta com dois amortecedores a gás e possui tranca central com chave para fechamento, além de tripla trava de segurança, com duas presilhas laterais e uma dianteira, garantindo firmeza em todo o percurso. O modelo de 600 litros é o maior bagageiro oferecido pela loja, que conta com acessórios de 270 até 600 litros de capacidade, atendendo diversas demandas de transporte. O produto é fixado na travessa ou rack de teto previamente instalado no veículo, através de quatro ganchos que se encaixam e firmam sem furar. Garanta segurança e comodidade ao carregar itens sobre o teto do carro, utilizando um bagageiro de teto com chave. Lembre-se de respeitar as cargas máximas no manual do seu veículo e distribuir bem o peso do carregamento, para tirar o melhor do seu acessório. Legenda Adriana Zanotto